Música Boa noite doutora Maria Fugência É da Universidade Federal do Amazonas Como é a importância, a senhora poderia nos exclamar sobre receber esse prêmio? Esse prêmio é o maior mérito da endodontologia É a realização de um sonho que você nem sonhou alcançar, mas alcançou É a contemplação de todo o trabalho que você faz, do que você ensina na sua universidade Do que você pesquisa na universidade Mas isso está atrelado ao apoio que você tem da sua instituição, dos seus colegas da sua universidade Da minha faculdade de endodontologia da Universidade do Amazonas Aos meus alunos e aos meus alunos de pós-graduação É isso Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir